Questão 61. Uma mulher de 38 anos de idade deu entrada em uma unidade de emergência apresentando dispinéia e dor torácica. O quadro, deixa eu ver se é essa mesmo, porque eu quero ver se eu não coloquei errado a questão, pode acontecer, tá certo. O quadro teve início cinco dias antes com tosse seca, dor torácica à direita e febre alta. No dia seguinte ao início do quadro, ela procurou assistência médica tendo-lhe sido prescrito tratamento com levofloxacina para a pneumonia bacteriana comunitária. A paciente relatou a evolução com a manutenção do quadro febril e dos animais queixas. Posteriormente passou também a sentir cansada dispineica e com dor precordial do tipo pleurítica. Como não viu melhora no quadro, procurou a unidade de emergência, onde se encontra até no momento. No primeiro atendimento na unidade de emergência, a paciente negou tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. Sua história patológica preguessa revela apenas cistite de repetição com o último episódio há dois meses, sempre tratados com quinolona e por via oral. Ao exame físico, apresentou pressão arterial de 85 por 40, hipotensa, frequência cardíaca de 120, frequência expiratória de 28, temperatura de 38,7. Então, paciente aí com sepse, né? Exame pulmonar compatível com condensação lobar à direita. Foi iniciada oxigenoterapia sob máscara e considerada diagnóstico de sepse, tá vendo? Através dos critérios clássicos, síndrome de inflamatória, resposta inflamatória sistêmica com infecção comprovada ou suspeita. Bom, uma questão dessa, o cara já lê, triste, né? Questão grande da bexiga. Foram colhidas hemoculturas, o lactato cérico foi dosado, o esquema antibiótico foi modificado para cefalosporina terceira geração, mas macrolíde iniciado, resgate volêmico generoso. O pior de tudo é saber que nada disso importa para a sua resposta. Os exames complementares realizados confirmam a existência de disfunção orgânica grave, com presença de três disfunções no score de sulfa. Aí tem grave injura renal, creatinina cérica de 5,8, hipercalemia acentuada com potássio cérebro de 7,2. Aí você tem o potássio bem alto, né? Tem a creatinina alta, o potássio alto, 7,2, bem alto, né? Bem alto o potássio. Acidose metabólica é importante, pH de 7,18. Então, tem acidose metabólica. Bicarbonato cérico de 12. Menino, já foi de 5 minutos. Foram, então, instituídas medidas terapêuticas intensivas para o controle de disfunções orgânicas. Mas na manhã seguinte, logo após a realização do registro eletrocardiográfico, ilustrado a seguir, a paciente apresentou parada cardiospiratória e atividade elétrica sem pulso. E foi revertida com a realização das manobras de suporte básico. Divida a administração intermitente de adrenalina, bicarbonato de sódio e gluconato de cálcio. Após estabilização imodinâmica da paciente, foi indicada a instituição imediata de suporte dialítico. Considerando o registro eletrocardiográfico apresentado, indica... Considerando que o registro eletrocardiográfico apresentado indica a causa da parada cardiospiratória da paciente, o que motivou a instituição de terapêutica dialítica? Letra A, hipercalemia acentuada e refratária. Letra B, acidose metabólica grave e refratária. Letra C, pericardite urêmica com tamponamento. E letra D, sobrecarga volêmica com congestão pulmonar. Então, a gente olhando pra esse eletrocardiograma, a gente sabe que o potássio tá alto, né? Já disse pra vocês aí que o potássio tá alto, mas isso é um eletrocardiograma característico da hipercalemia, ou hiperpotassemia, né? Hiperpotassemia gera um eletrocardiograma posterior dessa forma. Primeiro eu vou ter alterações da onda T e da onda P. Hiperpotassemia. Deixa eu ver se eu encontro eletrocardiograma. As alterações eletrocardiográficas que eu tô mostrando pra você. Pronto, aqui é facilzinho. A gente encontra na internet. Deixa eu mostrar aqui, ó. O que acontece na hiperpotassemia é isso aqui, ó. Deixa eu abrir essa imagem. Ó, é isso aqui, tá vendo? Primeiro, quando você tem o potássio de 6, que já tá alto, você começa a ter uma P, você tem a com a P normal, né? Depois você começa a ter a onda P, a onda T, a apiculada, entenda, ó. Tá vendo? A onda T, ela já vai aumentando. E a onda P, ela vai se planificando. Então, eu vou diminuindo a onda P e aumentando a onda T. Daqui a pouco eu tenho, ó. A P desaparece e a onda T, ela fica apiculada. O QRS, ele fica mais alargado, vai alargando o QRS, alargando o QRS, tá vendo? E depois você vai tendo esse ritmo sinusoidal. Isso aqui é o final de tudo. Então, é isso que tá agora, né? Aqui tá dizendo um potássio de 9, mas não é, não precisa ser um potássio tão grande pra ter esse ritmo sinusoidal. Então, primeiro, a onda P e a onda T são normais. A P vai reduzindo e a T vai aumentando. A P fica plana e a T fica bem alta. Desaparece quase tudo, né? A gente tem a T e o QRS aqui, ó. O QRS, ele vai se alargando. E depois a gente fica com esse ritmo sinusoidal, que é o que mostra o eletrocardiograma. Por isso que esse eletrocardiograma é característico da... dessa alteração aí do potássio, né? Ou a hiperpotassemia, a hipercalemia. Certo? Então, a resposta é hipercalemia acentuada e refratária. Letra A.